Música No episódio de hoje a gente vai apresentar para vocês o turismo religioso aqui nas proximidades da Serra da Canastra. Vou apresentar para vocês o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. Aqui em Cássia, Minas Gerais. Só que antes a gente vai dar uma paradinha aqui no Armazém Canastra. Onde vocês vão encontrar os melhores produtos de Minas Gerais. O famoso queijo canastra, cachaça, café, camisetas e muito mais. Um armazém completo para vocês. Gente, o armazém fica a apenas 5 quilômetros do santuário. E ele fica aqui, as mergens da rodovia que vem Franca sentido a Cássia. Logo ali à esquerda é a entrada de Cássia. E aqui na rodovia Franca sentido Cássia, você vai entrar para o armazém aqui, que é um espaço diferenciado. Sabe aquele pão de queijo, com queijo canastra? Olha aqui tem, gente. Vamos entrar e vamos conferir um pouquinho desse espaço aqui. E logo, logo a gente vai para o santuário apresentar tudo para vocês. Música 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 Pessoal, é que logo na entrada do armazém vocês vão encontrar um espaço aqui com camisetas da canastra, boné, chapéu. Tem também aqui produtos decorativos. Olha, a quantidade de produtos decorativos que tem aqui, olha. Produtos de Minas Gerais, tábuas. Olha, aquele produto que quem mora sozinha ama, pular o cafézinho sozinho em casa, que eu nem sei se vão encontrar. Tem vinhos, olha. Alguns vinhos aqui da região. E também imagens aqui, olha, de Santa Rita de Cássia. Gente, vocês vão ver os queijos que tem aqui. Ó, doce na palha, famoso doce na palha de Minas. Tem geleias. Doce de leite aqui de Minas Gerais também. Gente, foi a bada. Olha aqui, quantidade de doce. Música Olha essa geladeira lotada de queijo. Tem queijo aqui da maior variedade em queijos que vocês vão encontrar por aqui. Ó. E também aquele queijinho caná. Você que gosta de um queijo caná? Os principais queijos da caná que vocês vão encontrar aqui, gente. Tem que uso. Eu tô com premiação na França, hein. Música Bora conhecer aquele pão de queijo com carne na lata e aquele queijo canastra. Bora pra galera cozinha. Música As melhores cachaças, cervejas artesanais, pimenta, tudo isso aqui no armazém canastra. Gente, olha isso. Além disso, vocês também vão encontrar aqui, ó. Pão de queijo de Minas Gerais. Isso aqui é pagoso, hein. Tem também a grande variedade em cafés aqui, ó. Cafés todos da região aqui. Doce, gente. Olha a quantidade doce que vocês vão encontrar por aqui. Música Pessoal, e aqui no armazém vocês vão encontrar uma varanda super aconchegante pra tomar aquele cafezinho de Minas Gerais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Além disso, tem uma parte comercial aqui, também tem alguns restaurantes E aqui também vocês vão encontrar uma réplica da casa onde Santa Rita morou Vou apresentar tudo para vocês Música 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 Fala pessoal, estamos aqui no santuário de Santa Rita de Cássia Hoje eu estou aqui com o Aveler, ele nasceu aqui em Cássia e é devoto de Santa Rita E nada melhor que pegar alguém da cidade para falar um pouquinho desse espaço sensacional aqui O maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia Aveler é arquiteto aqui na cidade E ele acompanhou assim como morador da cidade a construção aqui do santuário E também sabe muito da história de Santa Rita e vai falar um pouquinho para vocês Prazer gente, meu nome é Aveler, como o Danilo falou, estamos aqui no santuário São 5 mil lugares para as pessoas sentarem, mais 2 mil pessoas em pé Totalizando 7 mil pessoas para acompanhar uma missa ali no santuário Danilo, e quem realizou e financiou toda essa estrutura foi o empresário Paulo Flávio Que doou também toda essa estrutura para a igreja, para os fiéis e devotos de Santa Rita Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aqui da história de Santa Rita de Cássia Para quem não conhece, o Aveler, ele nasceu aqui, então sempre veio nas missas, nos dias de Santa Rita E sempre subiu um pouquinho da história É lógico que existem várias histórias aí, se a gente entrar na internet, entrar em várias histórias Essa é uma história que o Aveler sempre escutou por aqui Pode ser que tenha alguma coisa diferente de outra, mas ele vai falar um pouquinho aí da experiência dele É isso aí, Danilo Então, a vida de Santa Rita, ela era uma mulher muito religiosa na família, né? Que é voltada para a religião, foi casada, teve dois filhos, o marido foi assassinado Os dois filhos morreram por conta de uma peste e ela se voltou para a vida religiosa O primeiro milagre que a gente escuta é da videira A madre do convento onde ela queria entrar, ela entregou um pedaço de ramo seco E Santa Rita orou e regou esse ramo durante um ano E depois ele chegou a florescer e reza a lenda, né? Eles contam aí que ele dá frutos até hoje Então esse foi um milagre que existe aí da história de Santa Rita Outro foi da chagas que tem na testa de Santa Rita Que ela pediu para Deus para sentir um pouco da dor de Jesus Cristo Na paixão de Cristo E ela recebeu uma ferida que acompanhou ela até a hora da morte dela Essa ferida nunca cicatrizava Exatamente, ela nunca cicatrizava Tinha um odor muito forte, né? Que incomodava até quem estava próximo E quando ela morreu, essa ferida cicatrizou E o pessoal conta que o corpo dela começou a soltar perfume de rosas Essa é uma história muito bacana, né? De um dos milagres que ela operou E isso daí leva para a história dela Além disso também tem que o corpo dela se manteve intacto após a morte dela Até hoje o corpo dela é intacto A única coisa que eles trocam é a roupa dela quando a roupa vai degradando, né? Sim, sim O corpo dela é mumificado, né? Então fica intacto até Isso, na cidade de Cassia, na Itália E está lá para todo mundo ver E é isso aí, pessoal Esse é um pouquinho da história de Santa Rita E vamos conhecer mais um pouco aí do santuário aqui Para vocês conhecerem tudo Beleza Pessoal, aqui é um espaço onde os fiéis acendem suas velas aqui Para conseguir uma graça A Santa Rita de Cassia Para conseguir uma graça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal